Eles chegaram bem cedo Uma fase estava finalizada A gente encerra hoje nesse momento de formatura com uma gratidão muito grande por todas as conquistas alcançadas com as crianças um sentimento de dever cumprido de realização mesmo coração um pouco apertado porque a gente se despede é um ciclo que se encerra e tem a continuidade dos próximos desafios que virão agora na vida escolar das crianças E o novo ciclo começava com muita determinação Arthur, qual é o seu objetivo para a etapa que se inicia? Estudar bastante E é bom, hein? A gente fica feliz com essa resposta dele Qual a mensagem da mamãe para o Arthur? Que ele continue se dedicando que ele faça o seu melhor sempre e que ele consegue tudo que ele quiser, ele consegue Agora a sua mensagem para o seu irmão formando dessa noite Ah, que ele possa sempre me superar, né? Porque vai rolar essa competiçãozinha assim mesmo, né? A noite estava recheada de surpresas Maria Fernanda, você pode revelar o que vai acontecer hoje? Não, porque é surpresa Surpresa! E a criançada mantém sigilo absoluto É surpresa, ela está bem ansiosa Cantou algumas músicas em casa Mas ensaiou bastante na escola E ela falou que é surpresa a apresentação dela para a gente hoje Ela já está ali já faz uns quatro anos E é um cuidado, um carinho A questão de valores humanos Então é uma gratidão realmente muito grande pela escola A gente trabalha, tem que deixar nossas filhas na mão de alguém E a gente escolheu o Londrinê, a escola, para um apoio nosso, né? Familiar, até hoje foi muito bem O Colégio Londrinê se celebrou em grande estilo a formatura dos alunos da educação infantil e o ensino fundamental 1 Sempre um momento festivo Ainda vivemos num país que milhões de crianças não podem ter um ensino regular Com aula todos os dias Num ambiente limpo Então, lamentavelmente, é triste de um lado E uma grande festa para quem pode fazer isso E hoje é o coroamento, depois de um ano de muito trabalho educacional De muita dedicação, mudando de ciclo, né? Essas mudanças de ciclos Sempre são muito... Desperta muita curiosidade Desse tipo de aluno, nessa faixa etária E nós fazemos essa transição Com muito amor, muito esmero, dedicação Com muito acolhimento Porque queremos que o aluno se sinta num ambiente lúdico Para desabrochar todo o potencial que tem dentro de si E os pais, os avós, as mães, enfim Ficam radiantes E nós também, por entregarmos uma educação de altíssima qualidade Hoje são adolescentes, pré-adolescentes, crianças Mas em breve, não é? Serão os protagonistas do dia a dia da nossa cidade A nova etapa foi muito comemorada pelo Gabriel Patriota e a família Muito feliz porque eu estou me formando, né? Primeira formatura minha O que significa isso para você estudar lá no Colégio Londrinense? Ah, uma grande honra porque Nossa família é muito querida E nós queremos honrar o Colégio Londrinense com essa formatura Que lindo, mãe! Graças a Deus, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe na vida dos nossos filhos, né? A gente sabe que isso é fruto de um dia a dia A escola tem sido bênção para nós A escola tem sido, assim, realmente um apoio para aquilo que a gente tem ensinado em casa Então a gente agradece muito a Deus por mais uma etapa concluída na vida do Gabriel Foi um momento de júbilo, coração ciente de júbilo e de celebração mesmo Com certeza, a vida se faz disso, né? De hoje, de etapas que você vai conquistando E eu vejo o Gabriel, a gente começa a lembrar um pouco da nossa vida, né? Como é importante a gente celebrar os pequenos passos A vida faz de pequenos passos Eu acho que quando a gente aprende a degustar das pequenas coisas da vida É a primeira formatura de tantas outras que vão vir, uma conquista Então a gente tem que desfrutar disso de maneira certa em família E celebrar o Senhor Deus tendo usado essa oportunidade Hoje nós estamos reunindo aqui os alunos formandos do Pré 2 Que estão indo para a primeira série, né? Primeiro ano do ensino fundamental E os alunos formandos do quinto ano Que estarão indo ano que vem para o sexto ano do Fundamental 2 Eu vejo que é um momento de alegria, de festa e de ansiedade muitas vezes Tanto pelos alunos, mas muito pelos pais Mas o Colégio Londrinense cuida, zela Então os pais neste dia devem celebrar com muita alegria essa passagem Uma passagem que para os nossos alunos é muito significativa E para os pais também, para as famílias também que estão vendo seus filhos crescerem E crescerem, Júlia, dentro de princípios e valores cristãos Que o Colégio Londrinense tanto ensina, cuida Mas também com excelência no ensino Então tudo isso acontecendo E buscando sempre, cada vez mais, melhorar e acrescentar a vida dos nossos alunos Hoje nós recebemos uma certificação muito, muito importante Que é a certificação da Oxford Quality Que nos certifica como uma escola referência no ensino da língua inglesa pela Oxford Então é muito interessante isso, é muito importante É um reconhecimento de um trabalho muito sério dentro da área da língua inglesa Nós, Júlia, fomos os primeiros, a primeira escola, melhor dizendo A usar o material da Oxford em Londrina E lá em 2001, agora já faz tempo Desenvolvemos toda uma proposta direcionada para desenvolver as quatro habilidades que a criança Deve desenvolver e para ter o domínio dela ao término do nono ano Então hoje nós temos o privilégio de sermos reconhecidos como uma escola referência Os nossos alunos hoje, ao término do nono ano, eles estão falando em inglês Conversando, entendendo, compreendendo, lendo Então isso é muito forte, muito importante E a novidade que você mesmo falou É a novidade é que nós já fizemos os testes Já confirmamos este ano e o ano passado E a escola, o colégio londonês Na educação infantil, agora em 2018, é escola bilingue Então isso é um presente É um presente para os nossos alunos E é também, Júlia, para nós uma conquista muito significativa Então é lindo de ver os nossos alunos já sabendo a língua inglesa desde pequenininho E nós sabemos, né, Júlia, que o domínio da língua inglesa é fundamental Para o sucesso nas áreas da profissão, na vida Mas em todas as áreas da nossa vida Então é importante a gente estar preparando a nossa criança também Para todas essas finalidades Para o Matheus, foi uma honra fazer o discurso em nome dos formandos Eu agradeci a Deus, agradeci a presença de cada um Agradeci por ter o privilégio de ser o orador das turmas E agradecer aos meus pais, aos professores e aos meus amigos Tudo que ele aprendeu graças ao colégio A gente está lá desde o berçário, 11 anos de colégio londrinense E é uma benção de Deus Todos, família londrinense Teve mãe emocionada recordando os tempos como aluna do colégio Eu estudei minha vida inteira aqui Então eu tenho um carinho muito especial pela escola Quando eu falei, vou colocar minha filha na escola, é aqui Meu outro filho também está aqui estudando Então eu gosto muito A mamãe Karina ressaltou a enorme contribuição do colégio londrinense Para o desenvolvimento do seu filho Superou as nossas expectativas, né? Porque a gente entrou no colégio agora no segundo semestre E a gente foi muito bem acolhido Graças a Deus, tanto pelo colégio, quanto pelos alunos, pela equipe toda Então assim, nos surpreendeu bastante E em casa também houve muitas melhoras Foi bem legal A entrega oficial dos alunos para as próximas etapas Foi comemorada por todos Eu tenho uma história de carinho com aquela escola Porque desde muito novinha também eu comecei na escola, né? Então é uma alegria grande a gente poder tê-los também Continuando a mesma história no colégio Ou seja, você é egressa do colégio? Sim, desde os 4 ou 5 anos eu sempre estudei no colégio O colégio londrinense, por pertencer ao grupo de uma universidade Ele apresenta todos os laboratórios da universidade à disposição dos alunos Então eles já vão no laboratório profissional desde pequeninos para aprender Não tem outro colégio na cidade que ofereça essa infraestrutura Particularmente o João Lucas treina futebol As escolinhas de futebol são excelentes E vem alunos de fora treinar no londrinense, né? E o londrinense está antenado com as tecnologias Tem a sala Google, né? Todas as tecnologias disponíveis no mercado O londrinense oferece aos seus alunos Júlia, conta por que você gosta tanto do colégio? Porque eu sempre estudei nele É mesmo? Desde quando? Desde o maternal Desde o maternal O que se passa no seu coração neste momento, Eila? Muita gratidão, né? Gratidão a Deus e é curtir o momento, né? O tempo passa tão rápido, como ela falou Desde os dois anos ela está no colégio londrinense O tempo voou, não passou E é muita gratidão mesmo por chegar aqui E dar continuidade, né? Porque ela vai continuar no colégio A gente fica feliz, né? Muito feliz ver a filha encaminhada, né? Num bom colégio Tendo condição de colocar e continuar Então é o que a mãe dela falou A gente é muito grato a Deus por isso A noite teve apresentações de música e dança E a palavra do reverendo Osni Ferreira Foi um momento de fé e agradecimentos Para quem acompanha o dia a dia dos alunos Do colégio londrinense Foram pra lá de especiais Queridos, que bom Estamos aqui hoje Finalizando mais uma etapa E é sempre uma alegria saber que eu faço parte Da história da vida de vocês Que eu pude ensinar um pouco daquilo Que eu também aprendi Desejo muito sucesso nessas novas fases Agora que virão E que a gente possa se ver Tanto por aí Num passeio Quanto no colégio Grande beijo Deus abençoe Não vos conformeis com este século Mas transformar-vos Pela renovação da vossa mente Para que experimenteis Quais seja a boa Perfeita E agradável vontade de Deus Júlia, o que nós desejamos Para as nossas crianças É que realmente Eles não se conformem Com o que está posto Mas que eles sejam Grandes agentes De transformação Nós estamos preparando Os nossos alunos Então os bancos Das nossas salas de aulas Estão recebendo Neste momento Futuros professores Médicos Médicos Advogados Juízes Tem entre nós Prefeitos Vereadores Deputados Presidente da República Inconformados com este século Desejando mudança Desejando renovação Desejando transformação E as nossas crianças E as nossas crianças Receberam essa boa semente Recebem dia a dia Essa boa palavra E é o que a gente deseja Vão queridos Conquistem Vão queridos Vocês estão preparados O sexto ano Recebe vocês De braços abertos E eles vão Com muito daquilo Que eles aprenderam Até aqui E essa noite Para nós É uma noite De celebração De júbilo E de gratidão A Deus Por tudo aquilo Que a gente viveu Até aqui Por tudo que foi conquistado Por sonhos Que foram realizados As famílias Estão de parabéns A confiança Que depositaram No Colégio Londrinense Nós desejamos Em tudo Corresponder Aquilo que Eles sonharam Para os seus filhos Porque confiaram A nós Tesouros preciosos E é assim Que a gente recebe O nosso aluno Lá no Colégio Londrinense Como um lindo tesouro E é o que a gente Procura fazer Por eles dia a dia Que eles brilhem E que eles vão Mais longe Do que nós fomos É assim Que nós desejamos Prepará-los Parabéns com o Carlos Para a conquista E até 2018 E que eles vão E que eles vão E que eles vão E que eles vão E que eles vão